Hoje você vai acompanhar como estão os preparativos para a Copa em Curitiba. A cidade vai receber quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2014. A Arena da Baixada está sendo reformada e tudo está sendo feito de olho no meio ambiente, seguindo normas sustentáveis. Uma região de floresta onde reinavam as araucárias. Curitiba, colonizada no século XVII, é a cidade mais desenvolvida do Paraná. Tem 3 milhões e 200 mil habitantes. Uma cidade bonita, rica e verde. Estamos no estádio Joaquim Américo Guimarães, do Clube Atlético Paranaense, mais conhecido como a Arena da Baixada. O estádio se transformou no verdadeiro canteiro de obras. É que está se preparando para a Copa do Mundo de 2014. Construído em 1924, depois de reformado, vai ter 124 mil metros quadrados de área construída. De 29 mil lugares, vai passar a ter 42 mil. Para isso, está sendo construído um segundo anel acima das arquibancadas. As seis torres de acesso vão ser demolidas para dar mais visibilidade ao torcedor. O estádio vai receber também melhorias na área VIP, vai ter sala de imprensa e camarotes ampliados. Uma área grande vai ser destinada para estacionamento de 1.200 veículos. O movimento de máquinas e homens é constante. O trabalho de reforma e ampliação teve início em junho. Quase 600 trabalhadores se revezam em dois turnos. E como vai ficar o estádio depois de pronto? Olhando para tudo o que está sendo feito, Leandro se orgulha de estar fazendo parte da turma da reforma do estádio. Juntou a paixão com o trabalho, né? Então, daí ficou muito gratificante para mim. Além de estar trabalhando com o estádio da Copa do Mundo, também estou trabalhando com o Clube do Coração. Leandro é curitibano, tem 16 anos de profissão. Há quatro meses, trabalhava em Porto Alegre. A reforma do estádio trouxe oportunidade de emprego e a volta para casa. Trabalhava em Porto Alegre. O ano que eu vinha, cada 20 a 30 dias, via a família, os filhos, né? E com a construção do estádio da Copa do Mundo, gerou essa possibilidade de eu ficar junto à família aqui em Curitiba. A centena de trabalhadores somente aqui, nas obras do estádio, voltaram à terra natal porque havia trabalho. Além de beneficiar com a geração de emprego, o projeto de reforma da Arena da Baixada passa também pela sustentabilidade. É que o Brasil quer se tornar o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo sustentável. E o esforço é para buscar o mais alto nível de certificação verde, baseado em normas internacionais. O projeto de reforma da Copa, em Curitiba, está inscrito na certificação LIDE e segue regras de reforma e construção sustentáveis. O exemplo disso é que na obra, parte do concreto vem de demolição. Nós temos um plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, e além desse plano de gestão desse material da construção civil, nós estamos reutilizando uma parte desse material para a execução da própria obra. Foi desenvolvido também um sistema para reduzir ao máximo o consumo de energia. E o fosso será substituído por um reservatório, que vai armazenar a água da chuva. O investimento total das obras é de 186 milhões de reais. 75% desse valor o clube atlético paranaense financiou com o BNDES. 45% das obras já estão concluídas. A previsão é de que o estádio fique pronto em dezembro de 2013. Leandro ainda vai ter muito trabalho pela frente e fica imaginando o dia em que virá ao estádio como um simples torcedor.